O Ministério da Saúde ampliou para um bilhão e meio de reais os recursos para combater a dengue no país. Os valores podem ser utilizados na prevenção, planejamento e ações de enfrentamento ao mosquito com a participação de estados e municípios. Só neste ano, são mais de 500 mil pessoas com confirmação para a doença e mais de 70 mortes, segundo o último levantamento do Ministério da Saúde. Para receber o recurso, o Estado ou o município deve enviar ao governo federal um ofício com a declaração de emergência em saúde e apresentar um plano de ação.